E existe uma pergunta recorrente. Sempre as pessoas fazem esta pergunta. É a respeito do retorno de Cristo. E nós sempre procuramos responder, porque há sempre um desenvolvimento neste assunto. É verdade, não temos dúvida de que Cristo retornará. Ele disse e retornará. Mas não diz quando. Não diz quando. Para alguns, ele já está retornando dentro do próprio interior. Isto é, sendo percebido dentro do nosso próprio interior. E para outros, ele está sendo ainda guardado. Mas ele surge primeiro no nosso interior. E depois, à medida que vamos nos preparando, à medida que o trabalho dele no nosso interior vai se aprofundando, então nós estaremos prontos para a aparição, eventualmente até física dele. E aí E aí E aí